E por aquilo que eu vou falando e vou-me despedindo, porque o tempo vai acabando, e por aquilo que o Pedro disse, por aquilo que fomos ouvindo ao longo desta manhã, ao longo desta tarde, é também tempo do mérito, dos talentos e tal do reconhecimento. É por isso que agora se junta a nós a Sandra Fazenda Almeida, a diretora executiva da APDC. Eu chamava também o Eduardo Pinto, o administrador da ANIP, para se sentar aqui a mim. Começamos com o Prémio Born from Knowledge, da Agência Nacional de Inovação. Obrigada. Vamos aqui para a bola. Para quem não conhece o Prémio Born from Knowledge, da Agência Nacional de Inovação, que o Eduardo vai aqui entregar, dizer-vos que é um prémio que visa premiar a inovação, ou os projetos de inovação que nascem do reconhecimento em Portugal, e tem uma característica diferenciadora de outros prémios, é porque acrescentam iniciativas que já sejam realizadas por outras entidades destinadas a premiar a inovação. E por isso, nós iniciámos esta colaboração já há alguns anos, de atribuição do Born from Knowledge aos candidatos dos World Summit Awards, que é uma competição que a APDC organiza há mais de uma década, em Portugal, que visa premiar as inovações digitais com impacto na sociedade, em oito categorias. É um prémio que nasceu já há bastantes anos no seio das Nações Unidas, só para terem uma noção, junto a mais de 182 países. Este ano tivemos mais de 400 projetos a nível mundial a candidatar-se. Portugal faz a seleção dos projetos nacionais que nomeamos para representar Portugal lá fora, e depois desses projetos é que vão representar na competição. A ANI participa, desde o início também, nesta olhar para os projetos, identifica aqueles que então que nascem do conhecimento, seja porque integram doutorados portugueses, seja porque têm a colaboração de universidades portuguesas, portanto, que nascem do conhecimento, para entregar, então, esta escultura. A árvore do conhecimento. Exatamente, que é impressa em 3D. Chamava, então, ao palco do vencedor, que é a CRIAM, e é o Vítor Crespo, que está aqui connosco. Palmas para o vencedor. Obrigado. Obrigado. Então, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar. Pôs aqui. Sim, sem problema. Ok. Obrigado. Bem, é por um lugar, boa tarde. Obrigado por esta distinção. Em nome da equipa da CRIAM, portanto, só nos comprometemos em continuar o trabalho e continuar a conseguir desenvolver a inovação que, efetivamente, nasceu em Portugal. Portanto, nós estamos numa Spinal da Universidade do Minho, e criamos um device para a detecção de tipagem de sangue, numa fase inicial, e que agora estendemos para uma plataforma que também faz o diagnóstico a doenças infecciosas, como a tuberculose, sífilis, etc. Felizmente, já temos investimento internacional, a partir do Silicon Valley, e temos a possibilidade, e é uma grande honra, contar com o Fundo de Inovação Social, também em Portugal, para nos apoiarem nesta jornada. Obrigada. Obrigada. Isto é uma foto? Isto é uma foto. Está bem. Boa tarde. Muito obrigada. Bem, então, continuando aqui, tinha uma novidade para dar em primeira mão. Ainda não houve uma autorização de desclosure internacional, mas como nós tínhamos o nosso evento e volvo não podíamos deixar, e íamos terminar com a inovação meio dentro de Portugal, não podíamos deixar de não aproveitar este momento para anunciar que Portugal, dos tais oito projetos que nomeámos, para entrar na competição internacional, que integraram os tais conjunto de 400 projetos, destes 400 projetos passaram por um processo de júri online, que ficaram pré-selecionados 137. Agora, em outubro, houve uma reunião de júri presencial para selecionar os vencedores dos World Summit Awards a nível mundial, que são 40, são 5 por cada categoria, e pela primeira vez Portugal tem 3 vencedores a nível mundial, e, portanto, estamos mega de parabéns, estamos muito orgulhosos com este resultado. E, por isso, convidámos os representantes que não sabem que não foram notificados pela organização, dissemos que queríamos fazer aqui um momento simbólico de reconhecimento, mas, na verdade, estamos a transmitir-lhes em primeira mão, que vão ser convidados para participar no próximo ano, no congresso que se realiza em março, no México, para apresentar, portanto, uma comunidade internacional ligada à inovação a nível mundial, os seus projetos, como vencedores do WSI. Portanto, temos vencedores, vou dizer as categorias, portanto, a primeira categoria, e eu convidava para subir ao palco o Filipe Quinas, a primeira categoria que foi vencedora foi Help and Well-Being, com o projeto Noada. É uma surpresa. Será que a gente já perdeu o dress code, mas não está mais de pena. Muito obrigado. Vou mostrar uma foto e já falo um bocadinho sobre a Noada, pode ser? Então, apresenta a Noada, é mais fácil. Sim, apresento sim. Então, a Noada é uma empresa portuguesa que desenvolve um tipo novo de exoesqueletos, exoesqueletos, para quem não sabe, é uma espécie de coisas que nós vestimos para aumentar as nossas funções. O nosso primeiro produto é para a mão e permite que as pessoas possam pegar até 40 quilos com uma completamente relaxada. Especialmente útil para pessoas com falta de força na mão, tremores, dor na mão, e, portanto, vai melhorar a vida de melhores pessoas. Vou fazer aqui um shameless plug. Nós estamos neste momento a fechar uma ronda de investimento, faltam-nos 200 mil euros, portanto, quem quiser vir conosco ao México em Março, têm agora uma oportunidade para se juntar a nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bem, o segundo projeto venceu a categoria de Environment and Green Energy, e é o Water-Eye System, e convidava também, peraí lá, que agora deu-me uma aqui uma branca, o engenheiro Vítor Prisca, que também está cá connosco. Exatamente. Parabéns. Vamos fazer uma foto depois. Vai falar um bocadinho do projeto. Pois, não sei por onde começar, se calhar pela parte ali do investimento, que o Filipe começou já, se calhar é melhor aí. Bem, nós somos também uma empresa portuguesa, escolhemos um desafio difícil, que é o da água, ok? E, portanto, o nosso objetivo é ajudar entidades gestoras de águas e saneamento, e cidades, no contexto de projetos de cidades inteligentes, a serem mais eficientes, a não perderem água, e, efetivamente, a conservar o bem mais escasso que nós temos à face do planeta. Essa é a nossa missão, agradecemos muito este prémio, também estamos numa ronda de investimentos, faltam-nos 60%, portanto, cheguem-se à frente. E já agora, deixava só aqui a mensagem, para quem tem que trabalhar a comunicação, eu diria que estamos a fazer muita inovação em Portugal, e há muito investimento em inovação. Agora, pensem que para ter produtos, produtos, não é serviços, produtos no mundo, é preciso investir muito mais do que aquilo que nós estamos a investir em inovação. Muito obrigado. Bem, muito obrigada. Também vou ao México. O último vencedor, foi vencedor na categoria de Culture and Tourism, eu acho que a Mafalda não conseguiu chegar... Está cá, está cá, boa! A Mafalda Rica está cá connosco, da Explora, ela estava retenta? Eu sabia que ela estava numa reunião, estávamos na dúvida se ia chegar a tempo ou não, tanto... Aplausos 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 E foi porque, de facto, Aplausos 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 todos os dias, sobretudo numa altura em que o Explora nasceu em plena pandemia, portanto nós somos um bebê Covid que nasceu para o turismo e para a cultura e o turismo e a cultura tinham desaparecido quando nós nascemos, mas de facto chegar ao fim e continuar este caminho com o reconhecimento destes é de facto muito importante para nós. Nós acreditamos profundamente que o caminho do turismo e da cultura passa pela sua virtualização e digitalização e aposta em tecnologias imersivas, como a redada amantada e a redada virtual e é nisso que nós apostamos, mas também acreditamos que não fazemos isto ou não conseguimos fazer isso com senso, não recorremos também a sistemas de fidelização e para isso nós recorremos ao gamification. Portanto, é desta forma que nós pretendemos revolucionar a experiência de visita aos espaços culturais, às cidades e é desta forma que nós acreditamos que com isto também conseguimos promover um turismo mais sustentável, não só pela preservação do património, mas também porque conseguimos promover as boas práticas através dos nossos sistemas de gamification e promoção de desafios que promovem as boas práticas na ótica da sustentabilidade. Portanto, não poderia estar mais feliz e agradecida, é um clichê agradecer à equipa, mas não posso deixar de agradecer à minha equipa que alinha nas minhas loucuras todos os dias. Comigo é sempre, tem mesmo que ser, é sempre para amanhã, ou amanhã vai ser possível e de facto é possível e não seria possível graças à equipa extraordinária de programadores e técnicos que me acompanham e portanto estou muito agradecida e vamos lá revolucionar a experiência de visita. E em março fomos ao México, que por sinal é uma cidade onde eu já, é um país onde eu já vivi durante um ano, tanto tenho uma paixão enorme pelo México, portanto está tudo alinhado, as estrelas alinharam-se. Muito obrigada. 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 Só queria acrescentar que estes três projetos que venceram são escaláveis, foi uma das características, mesmo esta plataforma que a Explora apresentou é uma plataforma qualquer de destino turístico e oferta turística cultural, pode adotar e pode ir acupilando aquilo que são as funcionalidades que quer, a luva danuada também, quer dizer, é completamente escalável, não é? Salvar a luva. Portanto, todos eles e o próprio sistema também teve essa vantagem da Waterized System, também teve essa vantagem e foi reconhecido pelo júri porque efetivamente o júri procura soluções com impacto na sociedade, mas que possam ser escaláveis. E esse é que tem sido o segredo por trás do WSA e do facto de que temos sempre vencedores portugueses. Muito obrigada. Passamos a palavra. Muito obrigado. Obrigada, Sandra. Obrigada.